Você falou que lá em Minas Gerais eles fizeram um projeto que era Central Estadual do Plantão Digital. O que era esse projeto e, na sua opinião, quais eram os prós e contras? Cara, o projeto é o seguinte, em Minas Gerais eles começaram, eu acho que esse projeto surgiu em razão, claro, da falta de servidor, porque tem que ser, como é que a gente repõe falta de servidor? Com concurso público, só que muitas vezes a gente vê aí anos e anos sem concurso público. Principalmente no âmbito da polícia e tal. E esse projeto da Central Estadual do Plantão Digital foi a minha segunda ou terceira lotação lá em Minas Gerais. Que eu fui para o Barreiro e aí acabaram as centrais de flagrantes presenciais, primeiro em BH e depois na região metropolitana e depois isso expandiu até para o interior. O que que na verdade aconteceu? Eles concentraram uma central de flagrantes toda na cidade administrativa, que é a sede do governo lá em Minas Gerais, lá em BH, com uma equipe com sete ou oito delegados nessa central, nessa central específica, e atendendo a ocorrências de BH e região metropolitana e depois vieram mais delegados ainda para atender para o interior do estado. Tudo isso por meio de videoconferência. O que que acontecia? Vamos dizer, eu vou usar o Barreiro lá de referência. Algum indivíduo praticava uma infração penal ali na área do Barreiro. A polícia militar efetuava a captura dele. Levava ele para a delegacia do Barreiro. Na delegacia não ia estar o delegado lá e nem o escrivão. O delegado e o escrivão, eles estão na central estadual do plantão digital, lá na cidade administrativa, que ia ter na delegacia uma equipe de investigadores. Eles iam colocar o investigado, o conduzido, na frente da câmera e ia rolar uma videoconferência do escrivão, do delegado, com aquele investigado e também das outras pessoas. Primeiro centro, igualzinho flagrante, só que tudo virtual. Isso permitia que o delegado atendesse a várias ocorrências ao mesmo tempo. Ele atendia uma no Barreiro, atendia uma no CEAonde, atendia uma no CEAonde, tudo por videoconferência. E isso foi um projeto tido como inovador na época e tal, que podia ampliar a atuação do delegado, diminuir o deslocamento da PM e tal. Eu tenho sérias dúvidas a respeito desse processo. Os prós e contras que eu digo, que eu entendo desse projeto é pró. Realmente você consegue fazer um atendimento de ocorrências mais equânime, vamos dizer assim. Porque quem trabalha em centrais flagrantes, a gente sabe que tem centrais e centrais flagrantes. Tem centrais que tem o movimento mais tranquilo e tem centrais mesmo, que é o pau quebrando o tempo inteiro. Se você faz uma possibilidade de atender a distância com uma equipe de delegados, todas as centrais, você acaba equilibrando isso, porque você nunca vai ter uma central sem ninguém trabalhando e outra com alguém trabalhando muito, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, você perde muito da atuação do delegado em sede policial. Esse contato tete a tete, esse olho no olho, entrevista com o PM, entrevista com a vítima, entrevista com o investigado, isso acaba. Porque por mais que você tenha a videoconferência, não é a mesma coisa daquele contato, daquele calor ali, da emoção de você entrevistar várias pessoas às vezes ao mesmo tempo, sentir qual é a do cara, você perde muito isso. Mas às vezes é o escrivão que vai reduzir a termo aquilo ali, você vai ler o termo, não vai entender muito o que aconteceu. Então, assim, esse distanciamento realmente foi... Eu senti muito isso quando eu me mudei para a central de flagrante. Tanto é que mudou a chefia lá agora e acabou... Essa central acabou em BH de novo. BH e região metropolitana já voltou ao presencial, porque não dá, cara. Realmente, você perde muito em termos de apreciação ali do flagrante, da veracidade dos fatos. E quando tinha apreensões, como é que fazia? Ficava tudo lá na delegacia. A gente fazia outra loucura também. Fazia o alto de apreensão em flagrante, quem fazia era o escrivão, mas quem assinava era o investigador lá na delegacia. Segurava ali e mandava para a perícia depois de lá mesmo. Não ia nada. A gente não recebia... Para os escrivões, isso foi bom para o plantão, na verdade. Porque o cara não lidava mais com material, ele não tinha que fazer a apreensão, não acondicionava o cartório da delegacia. Ele acabou ficando numa situação mais confortável para trabalhar. Ficava só realmente na redução a termo dos depoimentos. Mas eu confesso que eu não fui um amante do projeto, porque eu acredito muito no trabalho da autoridade, frente a frente ali, realmente ouvindo os investigadores. Pelas histórias que você contou, várias coisas você desvendou ali no tete-a-tete. Direto. A Maria da Penha lá, que a mulher tentou. Ali é impossível. Se você não tivesse tido contato com o cara, se você não tivesse ido até a cela para ter o contato com o cara... Sem chance. O cara seria, além de tudo que ele passou, ainda seria preso. E também isso é um incentivo a tornar a polícia mais enxuta no sentido de cada vez ter menos pessoal. Porque se você coloca um delegado para um só atender, o dobro ou o triplo de ocorrência, eu vou, bom, olha só, já são menos três delegados. Um dá conta. Sim. Entendeu? E as polícias, eu não sei se você tem essa impressão também, as polícias civis, de forma geral, as polícias judiciárias, elas vêm diminuindo, diminuindo. Hoje, por exemplo, aqui no Rio, a gente tem menos policiais do que tínhamos há 10 anos atrás. E aí tu vai ver em Minas, é a mesma coisa. Aí tu vai ver, por exemplo, ver o delegado do Mato Grosso que conversa com a gente. Quatro mil policiais apenas, policiais civis, para atender todo o estado do Mato Grosso. Então parece que há uma tendência a ir enxugando, enxugando, enxugando. Pô, a polícia civil, cara, eu sou apaixonado pela polícia civil, eu sou muito suspeito em falar em defesa da polícia civil, isso é verdade, mas é a polícia que lida com a maioria dos crimes, porque nem todos os crimes há uma prisão em flagrante. Então, tudo que não é flagrante deságua na polícia civil, e até mesmo o que é flagrante, porque a gente vai verificar ali o que não é, o que é de fato, e o que pode também piorar em razão do criminoso. Mas, não sei como é que você tem observado essa mudança, a nível nacional mesmo, se você tem conseguido perceber essa diminuição das polícias no efetivo e na estrutura também, em alguns casos. É, foi exatamente o que eu falei no início aqui, antes de começar a falar desse projeto. Claramente, isso é um projeto para tentar suprir a falta de servidor, que tem que ser suprida com o concurso público. A gente tem os cargos ali, acho que Minas Gerais não tinha nem metade dos cargos ocupados que realmente demandariam para a atuação da polícia judiciária lá, quando eu fiz o meu concurso. Aí, mesmo com o meu concurso, já não preenchia nem, sei lá, 30%. Era um negócio assim, absurdo. E o que a gente vê é servidor assobervado de trabalho, acumulando várias e várias funções, que às vezes não eram para desenvolver, lá em BH antes desse negócio de plantão digital. Aqui no Rio mesmo tem isso, atendendo a outras ocorrências. O delegado atende por telefone outras ocorrências de outras unidades para saber se vai conduzir, se não vai, se registra lá e traz o flagrante para apreciar aqui. Realmente, é uma falta de servidor que impacta diretamente num serviço que a população vai utilizar, num serviço que a população precisa que seja praticado, sem investigação, sem apuração de crimes. Então, não prende ninguém. Vai ficar reduzindo a atuação da polícia a flagrante? A gente sabe que não é isso que vai resolver o problema da criminalidade de forma alguma. Se não tiver investigação, não tem elucidação de crime nenhum, ninguém é preso pela prática de infração penal. Só as situações flagranciais. Então, obviamente que esse projeto já começa, para mim, se ele tem esse intuito de reduzir a quantidade de servidores para realizar mais trabalho, ainda mais um trabalho que eu não acreditava muito no projeto nesse sentido. Isso foi um momento até paradoxal para mim lá, porque eu trabalhava em uma lotação que eu não acreditava muito naquilo, mas eu sempre fazia o meu melhor ali o tempo inteiro. Eu representava pelas prisões preventivas, enfim. Mas eu, naquele momento, não acreditava muito naquilo, mas entregava sempre o que eu podia. Eu sabia que eu tinha que fazer aquilo ali e tinha que ser bem feito. Mas é aquilo que o Romulo falou. Essa diminuição do efetivo, ela impacta diretamente na população, na sociedade, não é só na polícia, não é só no policial que está trabalhando mais, porque está acumulando outras funções, não. É porque o serviço não vai ser prestado da maneira adequada e a população que sofre diretamente com isso. Não. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri